Glória a Deus, aleluia 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 Jesus Espírito Santo de Deus Aleluia Deus O Senhor se faz presente aqui nessa noite Aleluia Deus Oh, aleluia Glória a Deus Aleluia Jesus Louvado e exaltado Deus te amou Aleluia Pare e pense Para onde Estás indo Os sinais Já podes perceber Oh Deus Santo A palavra de Deus Está se cumprindo Aleluia A terra está vivendo O que Deus falou O que em breve Que iria acontecer Que iria acontecer Que iria acontecer A paz É só contra a nação As guerras aumentando O mundo em confusão A peste, a fome, a sede E terremotos sem afetar Já se ouve em toda a terra Humanidade a chorar O que está chegando O que está chegando A prometa a tocar Guarda o que quiser Pra tua coroa ninguém roubar Lucila Bebora um dois Cheguinho Um monte mais começou o amor O que que quer Cheguinho Umonto De vontade um pouco mais Conde fica, alunias Com o poder do altar, vocês estão novos A hora está chegando, não há tempo a perder O Espírito Santo, clama a santidade Oh igreja, se convença com o pecado Deus é um pouco purificar Oh igreja, tu és o longo do inferno Oh igreja, por onde eu pertenizo Eu que os teus olhos veem Será que tem convido o choro da terra E volta ao cigarro e deixa o cheiro de luz Corta o que tem Deus é um pouco mais A nossa palavra fluida de volta Oh igreja, não desiste meu Oh igreja, será que podes ver O pecado é pecado, o mundo quer te corromper Abre os olhos e os seus ouvidos O sabor do Espírito Santo de Deus A te dizer A te dizer Fori um pouco mais Fori um pouco mais Ele é bom do cara, a vascida Bom do cara, a vascida O que é meu ser pro Senhor Oh igreja, o Espírito Santo de Deus Aleluia 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 Se convença do pecado, deixa o povo purificar Oh igreja, tu és o alvo do inferno, que dia Por onde tem pertenido, entre os teus olhos vem Será que desolvido o choro da terra Que vão não se calem, deixem sempre te mostrar Porta o que vem, aleluia Por onde tem pertenido, entre os teus olhos vem Será que desolvido o choro da terra Que vão não se calem, deixem sempre te mostrar Porta o que vem Jesus voltou a gostar, a mão do céu a gostar A mão de quem tem como a mão do caráter E aí, ele vai começar Oh, aleluia, xatulz Oh, aleluia, xatulz Oh, aleluia, xatulz